Me dá imagens lá da central de golpes. É, o pessoal empreende, né? Bandidagem empreende também. Tinha dinheiro, mas aqui ele é só uns miúdos, né? Olha lá. Ê, bichão! Tá robusto, hein? Tá tranquilo. Olha lá as notas, celulares, pistola, revólver, cocaína, maconha, chips. O que é isso aí? É um empresário. É um empresário do crime, não é, Fred? Conta essa história pra gente, ele que tá lá com a polícia. Exatamente. Pelo que a gente consegue ver, justamente nas imagens que foram registradas pela polícia, chama bastante a atenção tudo que foi encontrado. Não somente cartões, dinheiro, arma, drogas e, claro, o número de chips que chamou realmente a atenção. O detalhe de tudo isso é que essa central de golpes tava funcionando a todo vapor. Tanto é que quando os policiais chegaram no local, já encontraram, inclusive, um dos criminosos aplicando o golpe. Ou seja, pegaram o criminoso trabalhando. O tenente tá aqui ao meu lado. Vai explicar melhor pra gente como que funcionava esse golpe e como que esses dois agiam. Tenente, chama a atenção por causa da quantidade. Eles tinham até uma espécie de maleta com chips separados ali, um pra cada tipo de golpe, não é isso? Exatamente. Ali naquela residência, ali naquele imóvel, era utilizado, único e especificamente, para o tráfico de drogas e para aplicação de golpes, né, por aplicativo de telefone celular. Agora, tenente, eles aplicavam de que forma esses golpes? Porque a gente percebe ali que tem cartão, tem drogas, era todo tipo de golpe aplicado nessa espécie de central. É, eles anunciavam produtos, né, e vendiam esses produtos e, posteriormente, não faziam a devida entrega. Agora, nos aplicativos de mídias sociais, eles se utilizavam do aplicativo WhatsApp para aplicar aquele golpe vulgarmente conhecido como bençatia, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte agora, eu quero chamar o vídeo onde um desses suspeitos, ele chega a contar, ele mostra todo o aparato, mostra uma cadernetinha ali de anotações, mas mostra também, inclusive, falando aos policiais como esse golpe ou os golpes eram praticados. Acompanhe. A gente pede o chip diretamente da ***, a gente pode ter, tem como escolher até três linhas para cada CPF que a gente pede. A gente liga lá, pede, às vezes dá para liberar uma, duas, então dá para liberar três, a gente pede três. Aí chega pelo correio, que é chip já cadastrado e já com plano. Aí chega tudo pelo correio. E aí vocês fazem o que com o chip? Com o chip, a gente dá golpes, ou vende e revende para pessoas que fazem isso. Qual tipo de golpe vocês dão? Bençatia, gente com trabalho com esse, alguns golpes. O LX, essas coisas, quem quer usar outro DDD. Todo tipo de golpe vocês usam o chip ali que vocês pedem. Isso, o meu chip já vem cadastrado e com... Quatro segundos. Olha, como vocês acompanharam, o criminoso, ele fala na maior tranquilidade aos policiais o que eles faziam, então, com esse tipo, os chips ali, cada tipo de golpe também. Além disso, a gente percebe que tinham armas também, né? Uma quantidade de dinheiro, drogas. Eles também faziam o tráfico de drogas e utilizavam essas armas. Isso, como eu bem disse, aquele local era utilizado única e exclusivamente para o cometimento de crimes. Além da central de golpes por aplicativo, né? Lá também era utilizado para a venda de drogas e para garantir a segurança daquele local, eles possuíam duas armas de fogo lá, visando coibir inimigos de o surpreenderem, né? Agora, faccionados. Os dois faccionados, presos, conduzidos até a central geral de flagrante Aparecida e Goiânia, onde ficam à disposição do Poder Judiciário. Olha, a gente, inclusive, está com eles aqui, a gente vai finalizar mostrando para vocês, a gente mostrou tudo como funciona, inclusive um deles comentando e contando como esses crimes eram cometidos. Agora, os dois estão ali, ó. À disposição da Justiça e, por enquanto, fora de circulação. O prédio está acontecendo demais, né? Falei com o Tenente Póvoa, que eu tenho a impressão. A gente já sabe, a gente tem informação que facções criminosas estão desenvolvendo verdadeiros departamentos. Por isso que fala crime organizado, viu, gente? Não é brincadeira isso, não. É porque os caras se organizam mesmo, o crime se organiza. E essas facções estão desenvolvendo aí verdadeiros departamentos de golpes, com call center e tudo, para ficar aplicando o golpe. Por quê? Porque é um tipo de crime, por exemplo, o tráfico de drogas ou o tráfico de armas, você tem que pôr a mão na massa, né? Mexer com droga, mexer com arma é um negócio perigoso, né? Se a polícia chega, já chega diferente. Agora, o estelionato é outro tipo de crime. Eles acham, inclusive, mais seguro. E aí, esse caso aí, pelo jeito, Fred, é um exemplo real e próximo aqui da gente, né? Dessas departamentos de golpes, né? Criados por facções criminosas, pelo jeito, né, Fred? Exatamente. Mas só que, olha, o tanto que é importante a gente tocar nesse assunto, porque eles acabam trazendo, né, um braço ali dessas facções para cometer golpes e crimes. Só que aqui no estado de Goiás, isso é muito natural a gente entender e ver que esse tipo de tentativa não se cria. Tanto é que estão presos, a polícia trabalha com inteligência, com força, para tirar de circulação esses braços que tentam, então, se fixarem aqui no estado de Goiás. Os dois agora estão presos, estão à disposição da justiça e a polícia traz um prejuízo para essas facções. Muito obrigado, Fred. O Fred está lá com o Tenente Pó, está com a equipe. Parabéns, Deus parabéns aí para a equipe. E os dois, lá, os dois agora vão ter que responder, né, gastar com advogado, gastar o dinheiro que ganhou aí no cometimento de crimes. Me dá as imagens lá de dentro da central do golpe também, da central de golpes. Não era só golpe não, viu, pessoal? Olha lá, os celulares estavam vivendo, curtindo a vida doidado, né? Dando golpe, auferindo lucro, usando uma droguinha também, vendendo também uma droguinha, olha lá, ó, tinha PTzona lá, quadrada, revólver, é, e levando a vida, curtindo a vida doidado dentro do crime. Mas esses dois aí caíram e que caiam mais. Valeu, Fred, muito obrigado pelas informações.